Grafite pelo céu Pedra, barro, pincel Pelas capelas mineiras Carnavais Na dança das andorinhas Catedras Manos abiertas Pueblos hambrientos Como as ondas do mar Que nem maio pintou Nas areias de Copacabã Como as ondas do mar Que nem maio pintou Nas areias de Copacabã Duas cumbucas chãs Palácio em velas vãs Espelho d'água folia Cidadã Seios, quadris, cachoeiras Frágil poesia No aspecto concreto Reviverá Como as ondas do mar Que nem maio pintou Nas areias de Copacabã Como as ondas do mar Que nem maio pintou Nas areias de Copacabã As ondas do mar As ondas do mar Nas areias de Copacabã Como as ondas do mar, o Meninemeyer pintou Nas areias de Copacabana Como as ondas do mar, o Meninemeyer pintou Nas areias de Copacabana Como as ondas do mar, o Meninemeyer pintou Nas areias de Copacabana Como as ondas do mar que niemão e pindam as aremas que cobram